Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um presépio dentro desses potes de vidro. Eu tirei o molde do nascimento do menino Jesus, e aí eu vou recortar aqui no papel contact. Como eu não tenho papel contact preto, eu vou recortar, fazer tudinho e vou explicando pra vocês, e depois eu pinto, vou mostrar pra vocês como que a gente pinta o papel contact. Depois de recortado, nós vamos contornar todo esse desenho em cima do papel contact. Agora desenhado no papel contact, é só recortar do jeito que nós fizemos aqui com a folhinha. Eu fiz o desenho num papel manteiga, ele é muito mole na hora de você contornar. Se você puder com uma folha de sulfite, é bem melhor, porque aí ele fica mais durinho, né, na hora de desenhar. Bom, já está recortado, e agora eu vou pintar. Lembrando que se o seu papel contact for preto, você só vai agora precisar colar aqui no nosso vidro. No meu caso, como eu quero preto, porque o fundo preto vai dar um contraste legal. Então eu vou pintar. A tinta que eu vou usar é essa daqui, tinta de artesanato, que você já deve estar acostumado a usar. Ela é preta, e eu vou passar aqui no nosso recorte. Você passa uma mão, deixa secar, essas tintas secam muito rapidinhas, e aí você passa na sequência a segunda mão. Agora já está sequinha, eu vou dar a segunda de mão. Se o seu vidro estiver com essas marquinhas de cola, ou essas marquinhas brancas aqui, é só você passar um algodãozinho com acetona que sai, sai todinho, tá bom? Prontinho, já está sequinho, agora nós vamos colar aqui no nosso potinho. Está pronto. Agora o detalhe de dentro. Tanto pode ser colocado pisca-pisca, como uma vela. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado da dica, e se gostaram, se inscrevam no meu canal. Um beijo, fiquem com Deus, feliz Natal, e até o próximo vídeo. Lembrando que a noite, com tudo escuro, fica muito mais bonito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu esperei ficar a noite para vocês verem como fica lindo, olha. Agora sim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, beijo, e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.